Reunião com Bolsonaro é sinal de Santos Cruz de missionário. A Veja publica que o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto Santos Cruz, encontrou-se ontem à noite, fora da agenda, com Jair Bolsonaro. O encontro, no Palácio da Alvorada, durou cerca de uma hora e meia e o general saiu sem falar à imprensa. Há crescentes suspeitas de que Santos Cruz esteja na iminência de chutar o balde e estaria indo contido pelos emais generais na base do posição conquistada não se entrega. Mas não se sabe quanto mais ele vai suportar o aval do presidente ao grupo de extrema-direita que colocou ontem a hashtag fora Santos Cruz no topo do Twitter. E, agora, com o auxílio luxuoso de Sérgio Moro, que tenta aliviar sua própria fragilidade junto ao Planalto. As provocações se sucedem. Esta madrugada, Olavo de Carvalho disse que Santos Cruz é um bostinha engomado e que não é homem bastante nem mesmo para ler o que escrevo, quanto menos para debater comigo. A mochila do general já encheu.